Olha Vitória, o Henrique bateu! Brocou! Brocou! Brocou aí, gol! Aí, gol! Brocou! Alegria, alegria, galera! Gol, gol, gol! Gol, gol, gol! Gol do Vitória! Sem delay, Ayrton! Ayrton! O 2 de ouro do baralho do bem! O 2 de ouro do baralho do bem! Ayrton, figurinha caribada de número 2! Ele é o cara! Esse Vitória é brocador! Esse Ayrton é brocador! Bata palmas para a aposta de Ney Franco! O jogador Willen Henrique foi no fundo e meteu para a área Ayrton! Figurinha caribada de número 2! É show de bola! Aconteceu, virou manchete! Tira foto aí! Da broca rubro-negra! A bola foi lamber! Foto tirada, foto publicada no Facebook! A boa jogada conforme você adiantou! A jogada toda ela é pela esquerda com o Henrique! Ele foi avançando e fez o cruzamento na medida para o camisa 2 da equipe de Vitória! Ele ajeitou, mandou no fundo e foi para o braço! Ayrton decreta Vitória 5, Atlético 2 para a alegria! Felicidade do meu amigo Jorge Itadeu! De José Perdiz, de Mário Silva está lá! Vitória no brilho total tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5! Atlético tem 3! Na informação de Itaipava Arena Fute Nova Futebol, aqui é 100% pressão! Um giro dos ponteiros, o meu cronômetro, uma calma galera! Selado, rotulado, carimbaço! Carimbaço, carimbaço! Para a alegria do meu amigo Carlão Magna Vinta! O meu amigo Júnior, cabeça de farinha! João Tecfogel! Meu amigo Zé Raimundo, homem do trigo! 41 minutos do segundo tempo! E aí